Agora a Grazi novamente, trazendo aí um vestido com uma pegada bem jovem, com esse friso lateral, que dá um ar de esportividade, né? Usando com sapato, você vai para a balada, pondo um tênis, você já está mais descontraída. Também em viscolaicra e aquela proposta nossa, de uma viscolaicra bem encorpada, para dar mais conforto para o corpo gordo, né? Se você usa um tecido muito fino, com uma qualidade muito inferior, ele marca muito e não é isso que a gente quer, né? A gente quer estar confortável e linda. Confortável e chique, né?